Minas Gerais já tem mais de 400 cidades em situação de emergência por causa da chuva no estado. São 402 cidades em situação de emergência, 5 a mais do que registrado ontem. Número que representa 47% dos municípios do estado. Já são mais de 7.700 desabrigados e mais de 48 mil desalojados. Desde o início do período chuvoso, 25 pessoas perderam a vida no estado. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade, 24 horas por dia.